Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Eninha Campos, adestradora de cães e você está no canal da Cão em Fogo Educação Canina e hoje nós vamos falar sobre a raça Shih Tzu eu espero que vocês gostem vamos conhecer melhor esses baixinhos peludos depois da vinheta Acredita-se que a origem desse cãozinho foi na região do Tibete porém logo ele migrou para a China pois era oferecido a todo visitante chinês importante e a China foi a principal responsável pela evolução da raça ele se tornou um cão da realeza dividindo seu posto com o pequinês porém na época da segunda guerra mundial houve uma queda na sua criação o general Douglas Browling levou exemplares da raça para a Inglaterra o que garantiu a longevidade da raça então o American Kennel Club, o AKC reconheceu a raça em 1969 e hoje ele é um dos mais populares em décimo lugar no ranking das raças mais registradas da AKC e pelo amor de Deus gente vamos aprender a escrever o nome dessa raça direito é Shih Tzu S-H-I-H-T-Z-U nada de chamar esses cachorros de Cheetos o tamanho desses pequenos não pode ultrapassar os 27 cm eles pesam entre 4,5 a 8 kg e eles tem o corpo parrudinho e largo apesar de pequenos o focinho é curto e achatado o pelo longo e bem fino e sedoso e todas as cores são permitidas essa é uma raça perfeita para companhia um cãozinho muito dócil, manhoso e companheiro eles não gostam nem um pouco de ficar sozinhos então não é indicado para pessoas que trabalham o dia inteiro mas se adaptam muito bem em apartamentos gostam de crianças desde que elas o respeitem se a criança for muito invasiva ou bruta ele pode morder para se defender é um cãozinho com uma certa autoconfiança como a maioria das raças pequenas e frágeis o indicado é supervisionar o convívio e educar os filhos sobre a forma correta de brincar com o cão a energia dessa raça é baixa os passeios podem ser curtos claro que é sempre indicado que sejam diários porque ajuda a equilibrar a mente do cão brinquedos interativos e para roer devem ser sempre disponibilizados é uma raça que adora brincar e não é muito barulhenta pode latir quando chega a pessoas estranhas ou por tédio mas no geral é uma raça quieta e tranquila no adestramento essa raça é um pouquinho mais teimosa eles demoram um pouco mais para aprender comandos além de serem mais teimosos isso não quer dizer que não aprendam apenas que precisam de mais paciência comece o treinamento do seu shih tzu cedo e você o deixará muito mais acostumado e obediente deve ser socializado com outros cães e pessoas desde filhote quando começar a passear com ele leve-o em parques e solte-o para brincar com outros cães você se encantará com um cãozinho muito feliz meu deus parei o vídeo no meio desculpa pessoal mas é pra lembrar vocês pra se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar ativa o sininho pra você não perder mais os nossos próximos vídeos comenta aqui embaixo e não deixe de seguir as nossas redes sociais conheça o nosso trabalho todos os links estarão na descrição desse vídeo pode continuar assistindo o vídeo agora que eu deixo vou citar algumas curiosidades dessa raça o seu nome é de origem chinesa e significa pequeno leão por causa da sua semelhança os shih tzus e raças semelhantes eles ficavam em templos budistas, tibetanos onde os monges reverenciavam esses cães como sagrados pois diz a lenda que Buda rodou um mundo montado em um leão e como eles se assemelhavam a leões eles eram considerados sagrados atualmente os nossos cãezinhos da raça shih tzu são descendentes de apenas 14 cachorros vocês acreditam? no início do século 20 a popularidade da raça começou a diminuir na China e migrou para a Inglaterra em 1930 o general Douglas Browring e sua esposa importaram alguns shih tzus para a Inglaterra como eu comentei lá no início e os atuais são descendentes desses 14 cachorros esse general salvou a raça dentre alguns artistas que tem essa raça estão Demi Lovato com seu shih tzu Oliver Ivete Sangalo e o bombom os banhos podem ser quinzenais é o suficiente para esse pequeno a tosa higiênica geralmente é feita uma vez por mês e deve haver uma pequena tosa nos pelos próximos aos olhos para evitar machucados quanto maior a pelagem mais cuidados são necessários pode ser feita uma hidratação mensal no pet shop com relação aos banhos e a secagem não é recomendado dar banho nesses cãezinhos em casa caso eles tenham pelo muito longo pois a secagem deve ser muito bem feita cuidando para que a pele não fique úmida e escovando os pelos corretamente para evitar nós e alisá-los os olhos devem ser higienizados frequentemente com soro fisiológico a limpeza do ouvido pode ser feita semanalmente de preferência por um profissional a saúde da raça não é muito frágil devem receber uma atenção maior aos olhinhos saltados porque podem ter lesões como seratites úlceras de córnea, olho ressecado sem falar nos prováveis acidentes também podem ter algumas doenças dermatológicas como piodermite superficial, dermatite de contato e otites um problema bem frequente da raça é o hábito da coprofagia que seria ingerir as fezes oh que nojinho alguns especialistas inclusive acreditam que é genético leve o seu cão independente da raça pelo menos duas vezes por ano para check-up, exames de rotina para fazer exames de sangue e verificar fezes e urina e a função renal quer um filhote dessa raça? pois bem, vou te orientar como você deve fazer corretamente para comprar um cãozinho procure um canil especializado pode ser na internet, pode entrar em grupos do facebook para pedir recomendações ligue para esse canil e marque uma visita para conhecer o local pessoalmente e conversar com o criador isso é muito importante para evitar o mercado negro das fábricas de filhotes que maltratam os animais e os criam com doenças e desvios comportamentais lembre-se, o barato pode sair muito caro não compre de nenhum lugar que vocês não possam conhecer o local pessoalmente a pressa é inimiga da perfeição então é isso, eu espero que vocês tenham gostado um grande beijo tchau 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 tchau